Eu não aguento mais! Que isso? Que primeiro tempo é esse, velho? E fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui! Hoje é o Clássico dos Milhões! Estranho esse clássico ser aí na segunda-feira, né? 8 horas da noite, mas a gente não tem o que fazer. Vamos assistir esse jogo aqui. Clássico é sempre clássico. O Vasco, apesar de estar na zona de abaixamento no Brasileirão, vai vir com sangue nos olhos pra buscar a vitória. E a gente precisa vencer pra continuar seguindo a galera lá de cima, né, cara? O Flamengo é que venceu o Fluminense agora na Copa do Brasil. Então a gente precisa dar seguimento a esse momento pra que a nossa temporada, se Deus quiser, vire de chave, porque estamos precisando de mais. Então já vem chegando. Se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da nossa família. O seu like, a sua inscrição é muito importante pra gente continuar trazendo esses conteúdos pra vocês, beleza? Então vambora, o jogo já vai começar. Vamos lá, Vasco e Flamengo. Mano, eu tô maluco já, mas vamos pra cima, velho! Boa! Nossa, falta! Ih! Vamos! Que isso, garoto! Que isso, garoto! Que isso, garoto! Vamos já! Pumá! Mano, que isso, pungá! A nossa prima! Évico! Mano, na moral, o que tá jogando esse cara, velho? O que tá jogando esse cara, mano? Na moral, velho! Cacete, velho! Na moral, gol do nosso restart, mano! O Emo, em pleno 2023, fez o gol, cara! Na moral, que golaço foi esse? Primeiro que foi falta na jogada do Arrascaeta, né? A Juiz deu vantagem, raridade! O homem pegou, bateu, que chapa! Na gaveta, velho! Na gaveta! 1x0, Flamengo, pra começar bem, cara! Um dos jogadores que mais estão dando resultado nesse começo, nessa temporada, é literalmente o Eric Pulgar, cara! Ele e o Ayrton Lucas estão muito bem mesmo! E o Eric Pulgar, nos últimos jogos, vem se destacando muito mais! Que grata surpresa, cara! Uma contratação muito boa do Flamengo mesmo, cara! Que golaço de um homem! 1x0, velho! Que maluco! Ih! Que isso! Ah, não, velho! Caralho! 2x0! Que isso! O que que está acontecendo na minha televisão? Não, velho! Não, gente! Sério! É... Eu tô... Eu tô meio em choque agora, cara! Que isso! Dois gols seguidos! Dois gols seguidos em menos de cinco minutos, dois gols! Gerson, o Coringa! Cara, não! Eu tô maluco, velho! Na moral! Na moral! Esse time, pô! Tem jogo que os caras matam a gente do coração, velho! Mas hoje, começou daquele jeito, velho! Um 220 embrasado naquele pique! Trepa, trepa, trepa naquele pique, velho! Que isso, mano! Matheus, Caíton Lucas, mais uma vez! Matheus França! Nossa, que drible! Encaro a marcação no Puma! Ih! Matheus faz o toque, Caíton Lucas, bateu no Puma! Daí! Vamos! Mano, eu sei lá, velho! Eu tô sem reação nessa porra, velho! Que que tá acontecendo, cara? O gol do Flamengo de novo, 3x0! Kissin! 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 É o beijinho! É o beijinho! Esquece, porra! Bora! É 3x0 o ganho! Que bola, Matheus França! Aí, Tom Lucas, na cara da bola, na bochecha da rede! Esquece! Cara, eu acho que nem... Nossa, a bola pegou no saco do Capasso ainda, velho! Pegou no saco do Capasso e entrou! Com requintes de crueldade! Caraca, velho! Que isso, cara! Que primeiro tempo absurdo do Flamengo, velho! Que primeiro tempo é esse, irmão! Na moral, na moral, absurdo, absurdo! É esse o Flamengo que a gente quer ver em campo, cara! É só isso que a gente queria, tá ligado? E mesmo com o Desfalques, o time jogando com raça, torce bebendo junto também! Cara, que isso, cara! É um clássico! Faz tempo que a gente não vê um clássico do Flamengo e Vasco, né? Com essa disparidade que tá acontecendo aqui hoje! Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Vai aí, Tom! O que que tá acontecendo, cara? Que Flamengo é esse, porra! Vamos, caralho! Vamos! Mano, eu não aguento mais gritar gol, velho! Eu não aguento mais! Que isso? Que primeiro tempo é esse, velho? O que que é isso? Não, mano, na moral, eu tô... Caralho, é... O bagulho tá lá em cima, tá ligado? O bagulho, como diz o José Leite, tá com o negócio apontado pro céu de ver esse time jogar hoje, cara! Que isso, velho? Aí, Tom Lucas, driblou o goloneiro e bateu com requintes de crueldade novamente! O Vasco tá completamente boxeado! Caralho, que isso, gente! A gente tá assistindo um jogo histórico aqui, galera! A gente tá assistindo um jogo histórico aqui! Sério mesmo! Sério mesmo! Absurdo, absurdo, Flamengo! Rapaziada, parece que vão dar o pranjo pro Vasco aí, hein? Começo do segundo tempo, o Vasco começou em cima do Flamengo, né? Era natural que isso acontecesse, o Flamengo veio um pouco mais relaxado, o time do Vasco tá vindo com tudo aí pra diminuir o prejuízo, então era natural! E o Gerson, ele chutou o Jair, cara! E o árbitro ali tá vendo, tá passando até o telão agora! Não sei não, hein? Ele vai dar o pênalti, eu acho! Vai falar, vamos ver! Pênalti! Pênalti pro Vasco! E o Vasco vai diminuir o placar agora! Cara, uma parcela da torcida do Vasco foi embora mais cedo, velho! Um intervalo ainda foi embora, pra você ver o tanto que esse primeiro tempo impactou, né? Vamos, Matheus Cunha! Vamos, Matheus Cunha! Vamos defender essa bola aí, cara! Jair contra ele! É pênalti pro Vasco no Maracanã! Pico alto! Lá vem Jair! Bateu! Bateu o pênalti! Ah, bateu bem demais o Jair, velho! Aí não teve jeito! Goleiro pro lado, bola pro outro! Vasco, dívida no placar! Vai pro Vasco! E esse começo do Flamengo aí de segundo tempo não tá muito essas coisas não, mas os caras foram 4x0 e tal! Tão mais relaxado com certeza, o time correu muito, né? E o Vasco diminuiu o placar, hein? O Vasco já teve outras oportunidades agora no segundo tempo de fazer gol e agora consegue no pênalti! Rapaziada, o jogo já tá acabando, chegando no final! É, cara, 4x1 até aqui, jogaço! O Flamengo no primeiro tempo amassou muito, no segundo tempo era normal que essa queda do time aconteceria! É, até porque a gente vai ter um jogo importante na quinta, né? Então, mais um jogo e um jogo como esse, da magnitude que é o clássico! E do Flamengo vencer da forma que aconteceu, da forma que foi! É, impacta muito na nossa temporada e eu espero que o time continue nessa mesma mentalidade, nessa mesma pegada! É, o time tem tido nos últimos jogos a questão de jogar um tempo bem e outro tempo não jogar tão bem! Mas hoje, cara, se sobressaiu muito essa atuação bizarra que foi do Flamengo! Bizarra de boa, tá? No bom sentido do Flamengo no primeiro tempo! E graças a Deus vencemos esse jogo! 3 pontos a mais pra gente, mano! É isso, vambora! Muito obrigado você que ficou comigo aqui até no final do vídeo! Um forte abraço a todos! Tamo juntos! Até a próxima! Valeu!